Sou Samara Adolino, carioca, moradora da Zona Oeste. Tenho 38 anos, 3 filhos, casada, formada em pedagogia, filha Adolino, muito conhecida na região. Resolvi, este ano, me candidatar a deputada estadual após meu filho de 8 anos quase morrer em um hospital público por falta de um atendimento adequado. Assim, quero lutar por melhores condições na área da saúde, educação e trabalho para a nossa população tão sofrida. Espero contar com a confiança e o apoio de todas as pessoas que, como eu, querem que o dinheiro dos nossos impostos sejam utilizados em benefício para o nosso povo. Sou Samara Adolino, candidata a deputada estadual pelo Republicanos.